Fala galera, hoje é de polícia ladrão Bora Pegar as nossas armas Durante Trotar Roto Caraca Caraca Está dando uma hora Ah, o que é isso? Não entendi Ah, fica logo Tchau. É só tudo que eu vou fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Cheio de sobra Cheio de sobra Não não 3 Já está bem. Não dá Então eu vou catá-me aqui gente tem que ir por aqui ó aqui gente tem que ir por aqui eeeeh 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 tá difícil pular em eeeeh 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 eeeh Morre, morre, morre Opa, eu tô pra frente Eu tô dando um soquinho Mas não tô conseguindo Caraca, como que eles fazem? Pega, joga, gente Agora brincar um pouquinho com o espirro e o céu Caraca, não tô conseguindo pegar não Eu acho que vai desistir Como que eu deito Monstro assim Ai Dá pra ver, né, gente Isso é bom Ai Dá soco, dá soco, não tô conseguindo Porque eu já não tô conseguindo Bora A gente tem que tomar canta A porta abrir A gente vai Peraí, o cara é igualzinho Quero convidar ele aqui no meu grupo Ah, cadê não? Convidar, convidar 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 Convidar, depois eu faço isso depois Quando acabar o vídeo Já tem muita gente Já tem muita gente cabelosa aqui, né Caraca, onde tem arma? Arma, arma Arma Yes Ah, gente Eu sempre tenho que ser preso Não acredito Por favor Mar doe Me dá muita gente cabelo Entendeu, né report Eu vou desistir, eu vou desistir. Olha a câmera lá. Toma a câmera aqui. Bora, bora. Ate, ate, ate. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. Eu vou desistir. eu vou desistir gente hoje eu vou mais um vídeo de hoje se inscreve no meu canal dá aquele joinha adivincação e daquele like 5 4 3 2 1 pessoal se inscreve no canal e dá aquele joinha adivincação e aquele like